Teve um dia que tinha um cara que disse que era Smurf no meu jogo, né? Aí o Ione pegou o primeiro do lado de lá e eu peguei o Yasso do lado de cá. Ele já tinha dito lá na seleção de campeão e ele disse assim, seu mestre, 300 PDL. Aí ele pediu pra trocar comigo, né? A posição, aí eu digo, não, que eu vou garantir meu Yasso. O cara pegou o Ione primeiro do outro lado. Aí eu peguei meu Yasso. Aí ele, parabéns. Parabéns. Batido. Não misturado. Pegou Yasso contra o Ione. Vai ser amassado. Beleza, mestre, 300 PDL. Fora o 2, meu mano. O elo mais alto. Aí. E ele não tava positivo no jogo. Tava positivo e carregando e carreguei aquele jogo. E ele dizendo que era mestre, 300 PDL. Não, sou Smurf. Aí eu digo, é, tu é Smurf, né? Eu sei, tu é Smurf. Tu é ouro 4, pai. Aí tá jogando no bronze aqui e acha que joga alguma coisa. Eu fiquei o jogo inteiro enchendo o saco dele, chamando ele de ouro 4. Não, é porque ele tá ruim pra mim aqui, a matchup, não sei o que. Essa matchup é ruim. Não, sou nem aí. Você chega no ouro 4 e acha que joga alguma coisa, velho. Não, apura, pai. Temam assassina sem mestre. Rapaz, pode ser que nessa não. Mas nas últimas partidas que eu joguei de Akali. Nossa senhora, velho. Não tem um jogo que eu não fico cuidado. Vamos ver nessa daqui como é que a gente se sobressai. Do CBLAU pra baixo é Luel. Caralho. Fazer AP. Tu vai fazer AP? É bom. Bom, é bom. Porque não vai tancar muito mesmo, não. Ele tem muito dano, por mais que tu faça resistência. Não vai tancar muita coisa, não. Agora se eu tivesse de A, você era mais Smurf. E voltava na tua ult. Eu peguei a minha. Carro da porra desse dele. Eu ia tentar fazer ele perder a catapta. Quanto mais cunais, melhor. E aí, bicha? A gente já era pra ter vindo aqui umas 3 vezes. Nunca não. Eu pensei que eu ia passar do lado da parede, velho. Dá não, dá não, dá não, dá não. Tá ruim. Ele vai dar U.E. Mano, eu não consigo aí. Eu ligava aí e dava um rolêzinho no mapa, viu? Ou vai base. Se puder sendo, pai. Eles recuaram, né? Tem um Graves aqui, pai. Fazendo ruim, ó. Eu faço isso. E aí, 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 eu faço isso. É, Vigazinho, tá difícil, né, pai? É de acatar pra mais valeu a pena. E agora saiu tudo errado. Carabou! Vigazinho, eu acho que eu acho que vocês. Acompanha, eu acompanho. Se quiser interceptar ele. Botou 100 R aí. Aquele visto atal. Uh! O que não saiu? Matar é só um detalhe. O que importa é quem vai morrer. Caralho, você é bom, hein, obrigado. Vamos curtir um pouco. Não, eu vou reto nesse bot, não, não dá não. Ah, mano. Não, eu não errei o que, velho. Não, eu não errei o que, velho. Na idade, porque não. Consegue botar ela ali? Agora bate no drag, então, porque senão vai ficar ruim. Nós vamos ter desvantagem no mech. Vai ser útil, eu só ia matar, vou ganhar. Não, não, não. Já deu bom, já deu bom, já deu bom. Tá bom, tá ótimo. De novo, eu tô arrombado. Um likeinho, hein. Espera aí, eu tô assinando esse carro. Ela tem ult, velho. Eu quis matar ele no flash, porque essa segunda ult era pra aquele, né? Eu só não vou debaixo da toa, porque ela tem ult. Se ela estivesse um pouco mais longe... Agora eu vou, né, pai? Quem é o próximo? Um aliado. Esses caras vão dar surreira de ouvinte, não vão não, pai. Não dá pra dar. Vai, não é um Alux e um Varus, né? Beita eles, beita eles. Beitou, boa. KP atrás, KP na torre. KP na torre. Ah, eu já tô atrás do Varus aqui, pai. Segurei o Ip, pra não errar, ainda errei, velho. Não faço, eu não faço Lacre, geralmente. Eu tenho muito azar com o Lacre, velho. Mano, essa fase é azar por e começar a morrer, velho. Parece que o bicho é zincado pra mim, velho. Os métodos antigos já não funcionam mais. Se não chega o resgate, você tava morta, papai. Não, 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 não. Dá não. Dá não, dá não, dá não, dá não. Não, vou fazer uns ônions, porque eles também estão dando, Vianna. A Kali, ela em si, ela não precisa de rabadão, velho. É muito dinheiro pra se gastar, Vianna. Ela não tem dificuldade com dano, mano. É dano demais que ela dá, velho. Eu geralmente não faço rabadão, velho. Muito difícil. Uma vez ou outra eu faço, mas geralmente eu não faço. É muito gold, velho. E a Kali não tem esse problema. Se ela tiver de eletrocut, é salpa, hein. Ah, porra. Vários ult, viu? Se dá tempo, minha segunda ult carrega, hein. Nossa! Tão querendo jogar no escuro, velho. Fica no escurinho, fica no escurinho, não aparece não. Aí, porra, no escurinho, se alguém aparecer, você só dá um Rzão na boca, velho. Aquele, ó. Puta, puta. Porra, mano, eu tomei a lentidão. Não peguei o range do Eevee, hein. Ou do Rzão. Por causa da lentidão, mas tá bom. Ó, o Graves tá aqui nas pedras, hein, Clay. Tô indo pro play. Mas tá todo mundo aqui, velho. Eu sou muito fã de limites. Esse jogo tá muito calmo pra vantagem que a gente tem, velho. Tem que começar a dar pick-off nesses caras e acabar esse jogo, mano. Eles tem um aqui, velho. Muito chato, velho. Pois é. Mas eu acho que é meio impossível deles ganhar, mano. Mas o jogo tá demorando muito. Esse jogo já era pra ter acabado. Faz uns zonhas pra toda a ult zonhas, velho. Morri, morri, morri. Morri, morri, morri. Porra, viado. Dormi, dormi no ponto. Faz uns zonhas pra tu usar ult zonhas, mano. Mas tu devia tá de Leandro, não. Devia tá de F de Ludo, hein, boy. Caraca, o Kayn. O Kayn tá 10-0, pai. Boa, boa, boa. Nice, nice, nice. A Ludo. Meu Deus. Errei o P. Tick, derro o Out de novo, Vian. E aí, carai, não peguei a gastra... Malux lá. Ultou a Wave, já ultou a Wave. Vai nela? Me ajuda? Tem não, tem que comprar aí pro aí, não. Bateu o Vale. Nice battle, nosso. Tem que virar vídeo essa partida. Acho que sim, né, mano? Acabou. Essa foi fácil. Olha que tu errou duas ult na minha cara, assim, velho. Parabéns, Léo. Jogou mal nessa. Na outra te elodiei. Nessa daqui eu não posso te elogiar, não. Tchau, 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 tchau Obrigado.